A Polícia Federal reforçou a fiscalização no Aeroporto Internacional Marechal Rondon. O narcotráfico está usando passageiros para levar drogas para outros estados como Espírito Santo e Maranhão. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal realizou uma busca e apreensão em Várzea Grande. Nosso talentoso Antônio Carlos Silva conta pra gente. Bom dia, Antônio. O Aeroporto Internacional Marechal Rondon, aqui em Várzea Grande, é uma das novas rotas do narcotráfico. Pessoas estão viajando de avião com drogas grudadas no corpo. Crime que é detectável, inclusive, nos aparelhos de raio-x instalados no aeroporto. Por isso, a Polícia Federal realizou uma operação na manhã desta quinta-feira. Agentes federais cumpriram o mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado aqui na região do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. No local, os policiais federais apreenderam fitas adesivas e dois telefones celulares. Uma mulher que estava no local e ficou com medo de ser presa, confessou aos policiais federais que as fitas adesivas são usadas para colar entorpecentes no corpo de traficantes e que, nos dois telefones celulares, há provas das ações dos narcotraficantes. Ela não foi presa. A Polícia Federal reforça a segurança e o policiamento no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande. Com apoio técnico de Tarcísio Novaes e imagens de Jean Carlos, Antônio Carlos Silva para o Cadeia Neles.